Foi com emoção que o presidente do Tribunal de Contas do Estado, o conselheiro Ivan Bonilha, recebeu o título de cidadão honorário de Wenceslau Brás, cidade onde viveu por 15 anos. Durante o período, seu pai foi dono de uma farmácia e sua mãe foi professora numa escola especial. A cerimônia aconteceu em sessão solene da Câmara de Vereadores, na sede do Rotary Club local. Centenas de autoridades estaduais e municipais prestigiaram o evento. E essa homenagem maravilhosa, feita pelo doutor Ivan, que é nosso amigo e grande presidente do Tribunal de Contas, nos orgulha realmente das autoridades locais aqui lembrarem desse grande homem que é da terra, que conviveu aqui durante muitos anos e tem um carinho especial por Wenceslau Brás. No momento em que o município de Wenceslau Brás reconhece e é grato a imagem e que hoje se projeta em todo o Estado do Paraná, ocupando um dos cargos mais importantes do Estado, como presidente do Tribunal de Contas, é o orgulho para a cidade. Nós todos do Tribunal queremos um pedacinho desse título de cidadania de Wenceslau Brás. Então a nossa alegria é realmente muito grande. O Ivan merece. Então o Tribunal de Contas é homenageado também junto com este novo filho de Wenceslau Brás. O título de cidadão honorário de Wenceslau Brás foi proposto pelo vereador Valdemir Pontes e foi entregue ao presidente Bonilha pelo prefeito Ataíde Ferreira do Santo Júnior, o Taidinho. O doutor Ivan é nosso amigo de infância, de juventude. Eu me sinto envaidecido e orgulhoso de ter um amigo, um brazense, que chegou num patamar que ele chegou. Isso é motivo de incentivo para todos os nossos habitantes aqui, para a nossa comunidade, para os nossos jovens, que é possível, através do estudo, através da competência, do trabalho, galgar. Então, para nós é um motivo de orgulho poder estar fazendo essa entrega de cidadão honorário para o nosso amigo doutor Ivan Lelis Bonilha. Doutor Ivan fez da sua história, ainda muito jovem, uma história maravilhosa. Então, por tantas prerrogativas positivas dele, entendemos nós justíssima a homenagem. Eu fico muito feliz com esse povo de Wenceslau Brás, proporcionar isso ao meu filho. O Ivan, que sempre realmente foi um elemento que merecia. E eu fico muito alegre com tudo isso. Então, eu fico muito emocionado. As titulações de cidadania honorária, elas são, antes de tudo, momentos muito sentimentais. Então, realmente toca muito a gente, a trajetória, o início da vida. E você rever as pessoas hoje ocupando funções de destaque aqui, que foram seus colegas. Tudo isso cria um cenário de muito sentimentalismo, de muita emoção. Omar Nasser, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.